Helena, obra de Machado de Assis, narra a história de Helena, que, considerada uma filha bastarda, é reconhecida e acolhida pela família de seu pai. Quando este falece, em seu testamento, o conselheiro reconhece sua filha Helena, até então desconhecida por sua família, e deixa para ela uma parte de sua fortuna, além disso, pede para que a acolham com laços familiares. Apesar da resistência de Úrsula, Helena sai do internato e vai viver com seu irmão e sua tia, chegando à casa no Andaraí. Tenta conquistar todos com seu jeito carinhoso, apesar de tentar se afastar, Úrsula acaba precisando de cuidados por causa de sua saúde, e enxerga em Helena uma sobrinha dedicada. Assim, as duas se aproximam e a tia, antes fria, acaba por tornar-se uma defensora de Helena, cumprindo o papel de uma mãe, Helena tem características aventureiras e pede que seu irmão lhe ensine a montar a cavalo, e com isso, os dois se aproximam cada vez mais, por causa dos passeios matutinos. Em contrapartida, Estácio se afasta cada dia a mais de sua noiva, pois não enxerga nela qualidades comparáveis às de Helena e Eugênia. Para ele, torna-se sem graça, Mendonça chega à casa de seu amigo. Estácio, após uma longa viagem pelo mundo, e assim que a vista Helena, e logo se apaixona por ela. Mendonça pede ajuda ao padre para pedir a mão de Helena, com o consentimento de Helena e do padre. Mendonça pede a mão da moça Estácio. Entretanto, Estácio acha um absurdo. Movido pelo ciúme inexplicável que sente por Helena e pela desculpa de não ser um bom pretendente, uma vez que sua situação financeira não era tão boa quanto a de Helena, Estácio recusa a mão de Helena para seu amigo, causando assim uma grande intriga. Após a revelação de que não são irmãos sanguíneos, Estácio escolhe por deixar que Helena continue sendo reconhecida como filha do conselheiro Vale, e assim herdeira dos bens. Mesmo após os dois serem livres para assumirem o amor que nutriam um pelo outro, isso não ocorre e Helena acaba morrendo.